Leio para você agora aqui, agora, agora, ela falou comigo, hã? Quase não, né? Que bom, se perdão. Leio para você, eu vi uma pared branca, eu vi um piso no chão, um branco, oh glória, o interessante que eu vi a você, oh glória, aleluia, no quarto, ele mandou-lhe bebida de açúcar, oh glória, eita Jesus, aí eu me ensinou para mim, diga para ela, oh glória, então, pensa numa pessoa, que já sofreu muito, meu filho, mas pensa numa pessoa vitoriosa também, oh glória, Deus falou, diga para ela que ela não está sozinha, por isso Deus me levou a ensaiando, interessante, oh glória, Deus falou assim, oh, diga para ela, tem muita coisa ainda no coração dela, que ela almeja realizar, Deus falou, Deus falou, quem disse que é impossível, oh glória, Deus falou assim, mostra o que eu contigo nessa noite, vendo na tua mão eu te levanto, de tua força, oh glória, eu vou esperar a igreja levantar a mão para a glória, no nome de Jesus, Deus está falando e na casa do pé do céu, oh glória, pode chorar, porque eu cheguei, para enxugar as lágrimas do céu, oh glória, Deus falou, Deus falou, ela vai saber o que eu estou falando agora com essas palavras, Deus falou, diga para ela, ela sabe o testemunho lindo que ela tem, é, oh glória, ele ia subir a sério, Deus falou assim, de tu ser minha somente, porque eu tenho que fazer uma promessa e não uma previsão, oh glória, assim Deus, o Senhor se prepara, oh glória, para que do céu, vem para você aqui hoje, oh glória, para que eu lembre a tua mãe, oh Jesus, oh glória, vou falar no teu ouvido, porque Deus falou, diga no ouvido dela, que é para ela, oh, e você vai cantar, vai cantar o hino da vitória, assim diz o Senhor, que é pro Senhor,